A viatura blindada Guarani foi projetada para o transporte de tropas, mas a sua versatilidade proporcionou que atuasse nas mais diversas missões durante a Operação Taquari II, no Rio Grande do Sul. Uma das suas capacidades que mais chamou a atenção foi a anfíbia. Com os alagamentos causados pela enchente que assolou o estado, em muitos pontos, só o Guarani conseguia chegar. Fosse para realizar resgates de pessoas, animais e até mesmo de outros veículos, além de entregar mantimentos às famílias afetadas. Reunindo as suas capacidades de andar em áreas com água a quase dois metros de altura e também a sua força, somente com o uso do Guarani, foi possível transportar um motor de quatro toneladas do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre. Foi isso que viabilizou o retorno do fornecimento de água para bairros da capital gaúcha, onde ficam importantes hospitais. A possibilidade de transportar bomba por caminhões não existia, porque na região da área do Demai a água já estava com um metro e meio, dois metros acima, então o caminhão não trafegava naquela via. Chegou a missão pelo Guarani, como é um blindado anfíbio, a gente possibilitou, ele tem essa possibilidade de andar na água, então conseguimos transportar a bomba de quatro toneladas. Essa, na verdade, é uma bomba que ligaria no motor hidráulico e possibilitaria a região do Moins de Vento, Floresta, esses bairros, serem atendidos com reabastecimento de água. Eles ficaram em torno de 30 dias sem água. Com essa missão, foi possível retornar a água lá. Uma ação parecida ocorreu também em apoio à CE Equatorial, concessionária de energia elétrica. Com a sede da empresa lagada, era preciso tirar equipamentos importantes do local. O peso passava dos 400 quilos. O transporte com o Guarani possibilitou um monitoramento de áreas que estavam sem energia elétrica no estado. Em tempos de paz, mas em um cenário de guerra, o Guarani demonstra cada vez mais as suas capacidades e mostra o quanto é eficiente para o Exército Brasileiro. Apesar de todas essas possibilidades de emprego, a função principal do Guarani é o transporte de pessoal. Ele tem capacidade para 11 ocupantes e também pode carregar três tipos de armamento em sua torre. É o estado de prontidão da Força Terrestre em prol da sociedade em momentos de calamidade.